E nós escolhemos aqui para hoje o texto base que está em Jeremias capítulo 18 os seis primeiros versículos que diz o seguinte Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo Disponte e desce a casa do oleiro e lá ouvirás as minhas palavras Descia a casa do oleiro e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão tornou a fazer dele um outro vaso segundo bem lhe pareceu Então veio a minha palavra do Senhor Não poderei eu fazer de vós como este como fez este oleiro a casa de Israel Diz o Senhor eis que como o barro na mão do oleiro Assim sois vós na minha mão ó casa de Israel O Senhor aqui nos deixa dicas maravilhosas para realmente tomarmos essa posição que Deus quer Sermos vasos de honra, vasos novos Certamente o pecado quando entrou acabou com a vida do ser humano O pecado destruiu, trouxe a morte que é a separação Mas Deus não desiste, Deus não desiste Nós somos preciosos para Deus Você meu querido, minha querida é precioso, você é preciosa para Deus E Deus então quer fazer exatamente isso Nesse texto só passando rapidamente alguns pontos que Deus destaca para nós O primeiro deles é disponte Para que seja um vaso novo, disponha-te Disponha nas mãos de Deus Quando ele fala dispõe e desce É questão também de não só de disponibilidade Mas também de humildade Eu lembro muito lá de 2 Cronicas 7, 14 Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar É a primeira coisa, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos Então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra Mas você tem que se dispor, você tem que descer E esse descer aqui, descer de muitas coisas Quantas coisas impede as pessoas de descer, não é verdade? Essa era a palavra específica do povo de Israel Ou seja, o coração que estava endurecido, insensível à voz de Deus E Deus então pede para o profeta ir até a casa do oleiro Ir lá Ir lá Ir lá Naquele lugar Naquele lugar Para se ouvir a palavra de Deus, nós temos que estar lá E certamente Deus está nos chamando para isso Agora, quando Deus chama, nós temos que obedecer E a palavra continua nos dizendo então que ele desce a casa do oleiro É a obediência, nós temos que descer a casa Temos que sair da nossa posição E aí vem a autossuficiência, vem a arrogância, o orgulho e várias outras coisas que nos impede Nós temos que sair dessa postura, sair dessas coisas que nos impede de ouvir o nosso Deus Porque quando nos humilhamos é que lá estaremos ouvindo, é no pó Quando nós reconhecemos que precisamos é que verdadeiramente ele vai falar e nós vamos ouvir a voz dele E eis que ele estava entregue a sua obra Deus sempre está atento, fixo Ele sabe o que ele está fazendo E aquilo que Deus quer fazer na sua vida e na minha vida, certamente Ele já tem tudo desenhado, já está tudo definido Eu não sei se você que está nos acompanhando, você que acompanhou o programa ontem Você percebeu que ontem nós trabalhamos em cima de Estevão, o nosso primeiro diácono da igreja primitiva E também aí um mártir, falando como que a sua vida era irrepreensível E como que ele tinha ali os atributos, nós abordamos esses atributos Ou seja, nos levando a desenvolvermos, estabelecermos a partir do início deste ano Uma vida então de santidade, uma vida de busca constante da presença do Senhor Ou seja, nós colocarmos o Senhor em primeiro lugar das nossas vidas E passando em revista a nossa vida de 2017 para esse início do ano Então, como hoje é a primeira quarta-feira do mês, ou seja, do ano de 2018 Ainda existe um tempo, ainda que você pode estabelecer seus aulos O projeto de leitura da Bíblia, de oração, de santidade E hoje, mais uma vez, nós queremos trabalhar um texto que é muito conhecido Mas é um texto sempre muito desafiador, não é? Nós queremos abordar aí alguns aspectos importantes Mas antes de passar ali para o pastor Valdir, nós temos já aqui algumas participações DDD48, a pessoa só mandou um bom dia 48 deve ser Florianópolis, eu acho Bom dia para você, Deus abençoe a sua vida DDD31, a pessoa não se identifica, mas diz Olha, eu preciso de oração Eu também preciso, mas é importante nós sermos específicos nos nossos pedidos de oração Então, eu quero desafiar você a ser específico Porque todos nós necessitamos de oração, carecemos de oração E Deus quer que nós sejamos específicos diante dele Então, colocar, se você quiser colocar o seu nome Se você não quer se identificar, mas pelo menos quer colocar aqui algo específico Um pedido, assim definido, para que nós possamos orar Então, a gente vai fazer isso aqui no final, tá bom? Um irmão aqui de DDD62, colocou um texto de Romano 5.8 Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores É um dos textos, assim, tremendo, né? Desafiador a todos nós Temos uma outra participação aqui de DDD31 Pessoa coloca bom dia para os irmãos Deus abençoe, bom dia para você também Deus abençoe a sua vida ricamente, né? Amém Acerca do texto, então, que estávamos falando, né? A gente vê que o profeta Jeremias, ele foi chamado A descer a casa do oleiro Para receber uma mensagem de Deus Para que fosse entregue à nação de Judá Ali, ele viu o oleiro trabalhando sobre as rodas Moldando o barro e fazendo dele um vaso novo O vaso havia se estragado nas mãos Mas, em vez do oleiro jogar o vaso fora Ele fez um vaso novo Esse episódio, né? Encerra algumas preciosas lições que nós queremos trabalhar, então, aqui, né? E eu te convido, então, o primeiro ponto que nos chama a atenção É que Deus não desiste de você Nunca vai desistir Mesmo quando você falha em cumprir o seu propósito O oleiro, ele não jogou no lixo o vaso Que se lhe havia estragado nas mãos Ele não colocou num canto como algo imprestável Ele não desistiu desse vaso Mas ele fez dele um vaso novo Assim, também Deus não desistiu de você Entenda Deus não desistiu de você Ele nunca vai desistir Na verdade, quando nós Ainda que a gente venha, como estamos enfatizando aqui Deixar de fazer a vontade de Deus E sair fora do propósito do Senhor Certamente Deus não desiste Você, como um vaso que está quebrado Deus não vai te jogar fora Ele não vai simplesmente puxar a lata de lixo e desfazer Não Ele vai fazer de você um vaso novo E é essa proposta que Deus está trazendo Com essa palavra Que verdadeiramente Deus continua investindo na sua vida Ele nunca vai parar de investir Mesmo quando você se torna como aquele vaso Ou melhor, como aquele barro sem liga Ou como um vaso estragado A gente, aos nossos olhos não tem mais jeito Acabou Fim dor Não Para Deus não Nosso Deus é Deus do impossível Ele nunca vai desistir Sempre vai estar trabalhando na sua vida Mas ele trabalha de uma maneira muito especial Não é para também ficar Sem provocar alguns milagres Ele vai fazer milagres na sua vida Não é verdade? Não é verdade Ele quer fazer essas coisas Ele quer fazer da sua vida uma nova vida Ou seja, um novo vaso É verdade Aliás, a nossa vida é um milagre Se estamos aqui hoje Foi por causa de um milagre Que aconteceu ali na Cruz do Calvário Exatamente Um dia onde ele deu o exemplo Se deu por nós Morreu por nós Em resgate de muitos Não é? E nós somos parte desses muitos Que fomos resgatados ali na Cruz do Calvário Então eu quero assim Dar uma palavra direcionada para você Que está nos acompanhando Talvez você sintonizou hoje Pela primeira vez aí a Rede Super Queremos dizer seja bem-vindo O programa Clínica da Alma Sempre a partir das 11h15 Estamos aqui Mas não só o programa Mas toda a programação da nossa emissora O propósito é inspirar você O propósito é abençoar você Então se você entrou esse ano Com esse sentimento do seu coração Para receber todas as novidades do canal Inscreva-se E se curtir o vídeo Clique em gostei Aproveite para acompanhar a Rede Super Nas redes sociais